Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois você posta lá, marquiu, depois você manda aqui um vídeozinho pra mim, beleza? Bora então, falou pra vocês aí gente, chega lá falou Tchau 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 Vai embora Fechado Vai Jean Tá fechado minha mochila? A minha tá fechada? A minha tá fechada? É eu Aí galerinha, fazer tria nem sempre dá certo De vez em quando fura um pneu, bambei uma manete Isso Vai Jean Deu ruim pneu Deu ruim, olha lá Pneu furou, ô galera Sabe aqui onde que os meninos estavam parados? Então agora tem que remendar o pneu, né? Ele vai parar, ele vai esperar nós, pra nós ir embora Olha gente, olha A água mais bonita JNão tem tudo Am em A água mais Deixa A água mais A água mais T Thompson Quem Mais A água mais Ou Quem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O moto não liga? O moto não liga. O moto não liga. Hoje nós tivemos alguns probleminhas na trilha. O pneu furou e a moto quebrou. Parece que foi a mola ou o prafuso da embreagem. Olha gente, que lugar. Olha a paisagem. Olha aí. Que lugar bonito. Galerinha, então nem sempre você vem fazer tria e tudo dá certo. A moto quebrou o prafuso da embreagem. Chegou até a quebrar a carcaça. Apareceu só isso. Depois a gente vai abrir para estar vendo. E é isso aí, gente. Mas agora a gente vai arrumar a corda e ir embora para casa. Show. Otávio, o que aconteceu, Otávio? Aí, a brincadeira. Aí, galera. É muita pressão, né, Flávio? Olha para vocês verem. Nada que um pingo de solda e uma... Pingo de solda não resolve. E uma bomba nova. E uma bomba nova, vai para vocês verem. Lascou tudo.